Oiê, eu sou a Yuli, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu não estou aqui sozinha, eu estou com o meu esposo porque nós íamos compartilhar com vocês a nossa experiência do nosso visto americano, da nossa aprovação. Como vocês já viram aí pelo título, nós somos aprovados de segunda tentativa, não foi de primeira, mas a gente quer compartilhar com vocês todo esse processo para vocês entenderem o que mudou, então se vocês estão nesse processo de tirar o visto ou quem sabe tem a ideia, fica com a gente, tá bom? Então sim, bora lá. Tudo começou em 2019, isso, no finalzinho de 2019 a gente decidiu assim, família, que nós queríamos ir para os Estados Unidos, enfim. E aí, beleza, o que a gente fez? Então, queremos ir para os Estados Unidos, vamos lá no site do consular para poder solicitar o DS, fazer o preenchimento, tá? DS-160 é o formulário que a gente precisa preencher com todos os nossos dados e a gente preencheu da nossa, né? A gente foi lá e solicitou e aí o que acontece? A gente não ia viajar sozinhos, né? Nem dessa, nem da primeira vez que a gente tentou e nem da segunda. Então, era um grupo de pessoas, eram seis pessoas que estavam indo com a gente nessa primeira vez e todas essas seis pessoas que estavam indo iam tentar esse visto no mesmo dia. Então, era um grupo familiar, que eles consideram um grupo familiar. A gente preencheu. O DS é muito longo, né? Longo. É umas... É, várias páginas. Sei lá, umas dez páginas. Não, dez páginas, acho que não, mas... Quase, eu acho, assim. Umas, muitas páginas e aí a gente pegou e preencheu de todo mundo no mesmo dia e... Num curto período de... Num curto período de... Num curto período de uma hora. De uma hora. De uma hora. E geralmente as pessoas dizem que para o preenchimento do DS bem preenchido pode demorar horas e até dias, né? Porque você pode ir preenchendo aos poucos, para poder preencher tudo corretamente. Mas a gente estava tão confiante que ia dar certo, porque a gente tinha feito uma viagem internacional. Então, a gente chegou o bamba, o bai, o fôlego, vai dar tudo certo. Sim, Paulo. Não tem o porquê ser negado. Isso, não tem o porquê ser negado, sendo que a nossa intenção não é ficar. Então, mesmo que colocar um detector de mentiras, eu falava isso, né? Sim. Um detector de mentiras, não saber que a gente está dizendo a verdade, porque, enfim, aí beleza. Vamos lá, preenchemos na nossa ingenuidade, todos, de uma vez. Sem pensar muito nas perguntas, assim, respondeu bem aleatoriamente. Beleza, fomos. Marcamos a entrevista. Isso a gente começou a preencher bem no finalzinho do ano, né? Bem no início de janeiro. A gente conseguiu a entrevista para janeiro mesmo, porque foi em 2019. Então, não tinha tido pandemia ainda, nada disso. Então, estava tudo certo. A gente conseguiu para o mesmo mês ali agendar, para o finalzinho do mês. Fomos. Então, nós agendamos a nossa ida ao CASV e ao consular no mesmo dia. Porque aqui em Brasília é separado. Eu sei que tem alguns estados do Brasil onde tem o consular que é junto, aqui é separado. Fomos todas essas seis pessoas, né? Nós dois, mais quatro pessoas com a gente, incluindo duas pré-adolescentes. No caso, uma filha dela, minha prima. Fomos lá. A filha dela, não. Desculpa, a gente é a filha dele. E a gente. E aí, beleza. Nós fomos para esse dia. E assim, eu lembro que a gente não levou em consideração nada. A gente não... Como eu falei, a gente preencheu dessa de qualquer jeito. Não lembro a roupa que a gente foi nesse dia. Provavelmente a gente se portou fazendo bagunça, rindo, conversando. Sim, isso aí eu lembro. Você lembra, né? Eu sempre fiquei bem distraída. Sabe assim, como a gente ficou tão convicto que dá certo, que a gente não levou a sério todos esses detalhes, coisas importantes. E aí, a gente foi de qualquer jeito. Então, assim, de qualquer forma, a gente não faça isso, né? Não vamos de qualquer jeito. E a gente foi de qualquer jeito. Fomos lá, beleza. Fomos para a entrevista. Fomos para o caso e tiramos foto, recolhemos as nossas digitais e fomos para a entrevista. Para o consulado. Isso, para o consulado. Para o consulado, isso. E aí, chegou a nossa vez. O agente consular foi, entrevistou o grupo familiar. Porque eles chamam por grupo, então, foram nós seis, na mesma carpina, ali apertadinha. E aí, ele começou a fazer a entrevista com a minha tia, que eu, talvez, não sei se era porque ela era a mais velha do grupo, talvez tenha sido isso. E aí, ela já demonstrou de início que estava nervosa e falou, ah, eu estou nervosa. E ainda assim, ele tentou. Eu considerei que ele tinha sido gentil. O Pedro falou que não, que ele não estava tentando nada. E porque ele ficou com muita raiva do resultado. Se quisesse ter ajudado, ele tinha ajudado. É, se quisesse ter ajudado, ele tinha aprovado. E não é bem assim, né, gente? Eu acho que tudo tem regra. Eles têm uma conduta, tudo certinho, tudo bonitinho. Fomos lá. Beleza. Aí, ele fez as perguntas. Quando eles fizeram as perguntas, a gente respondeu. Ele fez algumas perguntas para a minha tia. Depois, fez algumas perguntas para o meu primo. Fez algumas perguntas para o Pedro. E aí, o Pedro falou do trabalho do pai dele. Aí, ele se interessou um pouco. Falei, ah, legal. E, ah, ele já viajou para fora. Aí, o Pedro pegou e falou, sim. Ele já viajou para fora. Tem visto. Aí, perguntou, ele tem visto. Aí, ele respondeu, sim. Sim, ele tem visto. Aí, ele, ah, então, cadê o visto, né? No caso, o passaporte. Aí, o lindo. Ah, eu não trouxe. Aí, ele fez uma cara de decepcionado. Não que isso tenha mudado alguma coisa. Porque a gente crê que não era o tempo do Senhor. Enfim. Mas, não colocando isso como justificativa, tá, gente? É porque, realmente, a gente crê que não era o tempo. Mas, a gente também vacilou demais, tá? Vacilou demais. E não tinha como, assim, ir lá e dar certo. A gente, só porque, digamos assim, nós queremos um Senhor, não é bem assim. Aí, ele pegou e não levou o passaporte. Ele falou, ah, infelizmente, visto negado. A gente saiu todo mundo extremamente decepcionado. Porque a gente tava com as expectativas lá no alto. Com a certeza de que a gente ia passar. Tava extremamente prepotente. Arrogante. Porque, pra mim, foi, sabe? Uma questão de prepotência e arrogante. A gente... É, eu confesso, particularmente, que eu tava desse jeito. Você tava, né? Assim, acho que de nós, ele tava ainda mais, assim, confiante e tal. Beleza. Enfim, não deu certo a primeira vez. Passado algum tempo depois dessa entrevista, eu lembrei que eu tinha uma conhecida, Thais, aqui de Brasília. Que ela trabalha com essa prestação, assim, de assessoria. De consultoria, pra preenchimento do visto e tal. E eu entrei em contato com ela. É, não pra ela resolver o meu problema de graça. Mas eu comentei com ela que a gente não tinha conseguido ter tirado o visto. Se ela saberia dizer pra gente o motivo e tal. Ela pegou e falou, ah, vocês têm um DS preenchido. E aí, eu lembro que a gente não tinha um nosso. Acho que a gente até jogou fora. Rasgou tudo, ficou com raiva. Nem lembra de ter lido o papelzinho que eles dão como motivo e tal. Ó, nada. A gente ficou com tanta raiva. Ela perguntou se a gente sabe o motivo de que tinha o papel. A gente falou que não. Ela leu ali, claro, por alto. Ela não prestou um consultoria pra gente naquele dia. Porque a gente não contratou o serviço dela ali naquele momento. Mas ela falou, olha, de cara vocês preencheram o DS extremamente errado. Então aí... Incompleto. E aí, entra o primeiro ponto. É aqui. Gente, leva a sério. O preenchimento do DS 160. Se você vê que você não consegue preencher ou tá em dúvida, contrato o serviço de uma consultoria. Seja de uma pessoa que presta esse serviço ou realmente uma agência. Enfim, aquilo que você se sentir mais seguro. Se você tiver condições, é claro, né? Se tiver dentro ali da sua expectativa. Mas eu acho que vale a pena porque é muito caro, né? E assim, você é negado, eles não te devolvem o dinheiro. E às vezes você tá vindo de outro estado, é muita grana. Então, às vezes vale a pena. Pelo menos pra gente vale muito a pena. E aí tá. Ela falou assim... Ela foi ler, né? E isso já tinha entrado no período da pandemia, tá gente? Porque a gente fez em... Em janeiro? Em janeiro de 2020. Isso. Aí, fevereiro pra março aqui no Brasil começou, né? Pandemia, tal. Aquela coisa toda. E aí, a gente entrou em contato. Ela falou, não, olha. Os consulados estão fechados. Não tem previsão. Isso porque a gente achava que tudo ia durar poucos dias, né? Ah, e quando voltar a gente preenche. Falei, não, beleza. A gente... Vocês contratam esse serviço quando vocês quiserem e a gente faz tudo direitinho. Beleza. Aí, passado esse tempo da pandemia, quando reabriram os agendamentos, ela entrou em contato com a gente. Foi ela que entrou em contato com a gente. Falando, olha, vocês ainda tem interesse de tirar o visto americano de vocês. Já tinha passado um tempo, né? A gente tentou ir, início de 2019, já era 2021, quando ela entrou em contato com a gente de novo. Quase final de 2021. Foi em janeiro de 2020. É, janeiro de 2020 a gente tentou o primeiro e não deu certo. E aí, no finalzinho de 2021, ela entrou em contato com a gente. Não, foi no início agora de 2022. É, no finalzinho de 2021, pra gente, em 2022, ela entrou em contato com a gente. Perguntando se a gente tinha interesse. A gente falou pra ela que sim e tal. Perguntou pra ela se valia a pena a gente fazer em grupo familiar. Então, cada um, eu acho que ela trabalha de uma maneira de acordo com o propósito da viagem. Enfim, por isso que vale a pena contratar uma consultoria. Por fim, ela achou melhor que nós fizéssemos só nós dois juntos. E aí, mesmo assim, a gente preencheu da filha dele, porque a gente também conseguiu isso dela. E aí, a gente pagou pra ela preencher o de nós três. Ela fez o preenchimento. E aí, a gente viu a importância, porque ela levou muitos dias, né? Sim. Pra preencher tudo certinho. Acho que foi uns dois, três dias por aí. Pra preencher os nossos três, bem certinho, com todas as informações necessárias. Com tudo que a gente não, sei lá, não levou em consideração. Ela preencheu tudo bonitinho e tal e tal. Aí, ela conseguiu marcar. E isso a gente achava que, pô, a gente tá fazendo aqui em janeiro de 2022. No máximo, em abril. No máximo, em abril. A gente já tá na entrevista. Engano nosso, gente. Só tinha vaga pra dia 24 de outubro. E a gente falou, vai fazer o quê? A data mais próxima. A gente tinha pretensão de viajar ainda no mês e um ano, caso a gente conseguisse tirar no início do ano. Porque dava tempo pra gente se programar. Enfim, não deu certo. Eu falei, não. Mas como só tem vaga pra outubro, vamos pensar pelo lado positivo, que é um tempo pra gente se preparar. E foi o que a gente fez. Que da primeira vez a gente não fez, né, amor? A gente não se preparou em nada. E o que que eu comecei a fazer? Comecei a devorar vídeos. Devorar vídeos. Inclusive, tem um canal aqui muito legal no YouTube. Não é o meu. Porque é legal, sabe? Assim, tem... O seu canal é bem legal. É, o canal é bem legal. Mas tem um canal aqui só de viagens, que é Viajando com a Tag. Que ela dá muitas dicas. Muito legal. Ela tem uma agência de viagens. Ela preenche de... Também, não sei se é de viagens só ou se... De preenchimento. Depois vocês dão uma olhada lá pra eu não falar besteira. Mas, assim, ela compartilha muitas experiências dos clientes dela. As pessoas contando as suas experiências. Então, eu comi, né, amor? Assim, eu sou daquelas que... E eu fiquei, 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 fiquei assistindo vídeo. Assistindo vídeo. Vendo as possíveis entrevistas. As possíveis perguntas que eram ditas. Comecei a observar os comentários das pessoas nos vídeos. Inclusive, uma moça deixou um comentário extremamente pertinente. Nesse vídeo, né? Ela tava assistindo, eu comentei com ele. Um vídeo onde ela fala que o preenchimento do 1060, de fato, é o... É, onde vai decidir se você vai ser aprovado ou não. Isso, exatamente. Ela disse que lá, no preenchimento, todas aquelas informações ali já vão, tipo, classificando a gente como alguém ok pra viajar, apto, pra viajar pra lá e voltar. Porque essa é a ideia, né? Invitar imigrantes. E a gente não tá aqui pra julgar a decisão de ninguém. A gente só tá aqui compartilhando a nossa ideia e espero que a gente... A nossa ideia, não. A nossa experiência. A nossa experiência e espero que ajude vocês. Aí eu vi esse comentário e explodiu uma ideia assim na minha cabeça. Eu falei, caraca, é isso? Então, se ela tiver preenchido realmente tudo certo, de repente a gente já foi até aprovado. E aí, ao mesmo tempo, eu fico, ai, gente, será que... Porque a gente já foi negado uma vez, então rola aquele medinho assim. Medinho não, medão. Porque você fica com medo. Né, amor? Bastante. É. Por mais que você, assim, você esteja fazendo um negócio certo, agora, né, você contratou uma pessoa pra fazer consultoria, né, você se portar como uma pessoa... Que tá fazendo a entrevista, né? Exatamente, né? Não de qualquer jeito. Tudo isso. E aí, nos vídeos, eles falavam muito sobre a questão da vestimenta e tal, coisas que a gente também não levou em consideração na primeira vez. Então, são coisas que a gente nota de diferente da primeira vez. É não só o fato que na primeira vez a gente era noiva e depois a gente casou e isso também ajuda muito, porque é um grande vínculo, nós já temos casados. Mas é claro que você que é solteiro ou tá tentando ver sozinho, isso também não vai impedir. Eu acho que a questão do preenchimento do 10 vale muito a pena você levar bem a sério essa questão. É muito importante. É muito importante. A questão da vestimenta, não em relação, assim, estar vestido de terno e tal, não que seja um problema, mas no nosso caso a gente não precisou estar vestido desse jeito, mas a gente pensou mais. A gente se vestiu melhor. É, na segunda vez a gente pensou mais, a gente pensou direitinho na roupa que a gente ia usar, em tudo certinho. E aí, beleza. Aí a Thaís começou a prestar uma consultoria pra gente. Ela falou como, mais ou menos, a roupa que nós deveríamos usar no dia, falou como a gente tinha que se portar, os documentos que a gente ia levar. E aí, então, o que a gente fez? Eu comprei essa pasta transparente porque nos vídeos eu ouvi muito falar sobre pasta transparente, pasta transparente. E a gente não tinha aqui, a gente tinha de várias cores, mas não tinha transparente. Quer dizer, acho que até tinha, mas era fininha. É, tava velha. Fininha. Tava muito velha. Eu falei, não, vamos comprar uma pasta nova. E aí a gente optou por comprar essa pasta aqui de sanfoninha, né? Porque eu falei, não, amor, vamos colocar os documentos todos separadamente, porque caso eles peçam, não pediu, mas caso eles peçam, não pediu nas luzes. Quer dizer, na primeira só pediu o passaporte e a gente não levou. Então, dessa vez, a gente pegou o passaporte da mãe dele, do irmão dele, da cunhada dele, que já tinham visto. E a gente colocou que é pessoas que vão realmente nos acompanhar na viagem, se Deus quiser. E aí, beleza, a gente preencheu lá tudo bonitinho, né? Quer dizer, ela preencheu tudo bonitinho, a gente levou toda a documentação necessária, dessa vez a gente não esqueceu o lado. Nos arrumamos, tudo bonitinho. Ela marcou para o dia 24 de outubro, né? Que eu falei. E aí, ela conseguiu reagendar para o dia 29 de agosto. Foi o dia 29 do mês passado. É, retrasado. É, do mês retrasado. A gente está em outubro agora, né? Isso, já tem um pouquinho mais de um mês que a gente conseguiu a nossa aprovação. E aí, a gente tomou essas iniciativas diferentes e tal, para tentar ter um, poxa, um resultado positivo. Então, no dia da entrevista, a gente também conseguiu marcar no mesmo dia, porque pode acontecer de ser em dias separados, mas a gente conseguiu, para o mesmo dia, agendar no CASV e no consulado. A gente foi, no mesmo dia, pela manhã, 9h15, nós estávamos no CASV e às 11h30 nós tínhamos a entrevista. Nós chegamos bem em cima do horário, né? Amor, no... No CASV. Isso, a gente chegou... A gente chegou no CASV. A gente chegou, era umas 9h, eu acho. Não. No CASV foi bem em cima, hein, amor? Foi bem... Acho que faltaram uns 10 minutos, talvez, porque aí eu ainda esqueci um papel no carro, Sim, ela teve que voltar. Que é o papel mais importante, que é quando a gente preenche, que é esse papel aqui que... A gente estava na fila já, para ir? Estava. A gente já estava na fila, entrando, o rapaz pediu o papel e apresentei o papel errado. E é, na verdade, esse papelzinho aqui que eles até dobram, te entregam, assim, dentro do passaporte, né? Aí, beleza. Eles recolhem ali na entrada do CASV e a gente vai para uma fila para o detector de metais. E, na primeira vez, eu fiquei tão, assim, voada que eu não reparei todos os processos. Dessa vez, eu sei certinho. Aí, eles pegam, conferem direitinho os nossos dados aqui, com os dados que estão no passaporte, passa a gente para a fila do detector de metais, eles, né? Os seguranças vão lá, detectam tudo direitinho. E aí, uma tática que a gente usou, né? Que eu falei para o Pedro, amor, vamos evitar ir com muitos acessórios, relógios. E isso, muitas pessoas também dão dica. Não vamos com relógio, não vamos com muito acessório, para na hora que passar o detector de metais, mas a gente não tem que ficar tirando e isso pode causar mais nervosismo para a gente. Já é atrasando. Não que no CASV a gente fique nervoso, mas eu acho que desde lá é bom a gente ter um bom comportamento. Você já é observado, né? É, a gente escuta muito dizer, eu acho que não tem nada que comprove, mas que a gente está sendo observado. Então, a gente levou em conta desde o CASV. E aí, a gente passou pelo detector de metais e foi lá para um guichê, né? Foi para um guichê onde eles confirmam os nossos dados, que no caso foi o dado do Pedro, que deu como solicitante. Confirmou o e-mail dele, o telefone direitinho e a gente foi para a cabine para tirar a foto. Porque a gente não levou a foto, mas tinha a opção de você levar a foto e só colher a digital ou a opção de tirar a foto e colher a digital. Isso não cobra nada mais, tá? Já está lá no pacote que a gente paga o DS, já está incluso aí da CASV e não cobra a foto. Então, a gente tirou a foto na hora e beleza. Aí, depois que tira a foto, colher a digital e a gente foi para o consulado. E a gente chegou lá no consulado, faltando acho que uns 20, 30 minutos lá, a gente chegou com um tempo bacana de antecedência, ficamos na fila, uma fila boa. Tipo assim, que eles vão chamando também por horários, né? Tem as horas ali certinho, tudo bonitinho. Se a gente vai ganhada em 15, 15 minutos, né? É, a gente vai chamando de 15, 15 minutos, nosso horário era de 11h30. Então, a gente estava ali aguardando tudo bonitinho. Bem comportadinho, tudo certinho, com a partinha da mão. Deixamos a minha bolsa no guarda-volumes, a gente não entrou com o celular com nada. Porque eu, se não me engano, pode entrar com o celular, mas tem que deixar desligado. Não, acho que não. Não lembro, mas a gente colocou no guarda-volumes. Pagamos 30 bilas, inclusive. 30 conto. 30 mil, ó. Mas assim, melhor, porque a gente não quis arriscar também deixar no carro, porque o carro fica fora, não tem estacionamento, né? Enfim, deixamos e fomos. E aí, graças a Deus, deu certo de novo. A gente entra. Eles também, na hora que está bem na porta, eles conferem o nosso passaporte. Essa mesma folhinha, né? Vem direitinho ao horário. Libera a gente lá pra dentro. Na porta? Eles conferem o passaporte. Aí a gente passa pra... Eles bipam isso aí, ó. Na entrada? Antes de a gente entrar pra fazer a... Não, não, mas eu não tô falando dessa entrada, eu tô falando na hora da fila. Então. Na hora de entrar na porta pra ser... Sim, a gente na porta lá, a mulher bipa. Essa parte aqui de trás. É, porque lá no caso, eles colam essa etiquetinha que tá... Essa etiquetinha que tá... Que eles bipam lá e tal pra saber, eu acho que provavelmente se você... Os dados. Os dados, tudo certinho. Acho que é nesse momento que cai pra eles a nossa ficha do DS. Eu acho que é ali que eles começam a analisar a nossa vida nesse período curto de tempo aí. Pra dizer se a gente foi aprovado ou não, né? Então, consular é a pessoa que vai dar só a notícia se você foi negado ou não. E com certeza fazer as perguntas pra ver se... Bate, né? Com o disco que você preencheu. Por isso que é muito importante levar em consideração tudo que foi preenchido. Então, a nossa conversa com a Thais foi muito sincera. Foi tudo muito transparente. Conforme ela foi preenchendo, ela foi mandando as fotos pra gente e conferindo todos os dados. Os dados são super importantes. Muito, 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 muito. Isso. Se você preencheu o DS corretamente, a probabilidade de você ser aprovado é muitíssima, né? Isso, enorme. Principalmente se você tiver vínculos, né? Porque eles olham muito essa questão de vínculos. É claro que eu vi muitas pessoas, pessoas aqui compartilhando suas experiências, gente. Eu tô ouvindo só testemunho na cabeça da pessoa, só um testemunho. Pra gente é tipo um testemunho. De como foi que de solteira, nova, é aprovado. Acho que... Mas essa questão do preenchimento vale realmente ressaltar aqui pra vocês. Tá, beleza. Aí a gente foi. Quando a gente passa pelo detector de metais de novo, foi bem tranquilo. Porque a gente não tinha nada pra ser barrado ali. Passamos diretão. E fomos pra uma cabine onde eles recolhem o nosso passaporte com essa folhinha. E a gente segue pra onde tá ocorrendo ali as entrevistas. Tava lotado de pessoas. A gente ainda conseguiu sentar, beleza. E aí eles foram chamando... Foram chamando... Foram chamando as pessoas que estavam sozinhas primeiro, depois grupo familiar. Aí tinha pessoas que estavam só pra renovar também, né? Tinha muita gente. E nisso a gente foi ficando muito nervoso. Porque a gente tava ficando pra trás. É, aí a gente foi dando nervoso. Só ficando pra trás. Porque a gente foi vendo muitas pessoas saírem negadas. Pessoas aprovadas, mas uma quantidade muito alta de pessoas sendo negadas. E aí eu fui no banheiro. Inclusive nessa hora eu fui no banheiro. Aí eu vi dois rapazes lá conversando. Que muitas pessoas tinham sido negadas. Então eu já fiquei um pouco receoso. Fiquei um pouco preocupado. Porém eu não comentei nada com a Yuli. Porque eu conhecendo a pessoa aqui. Eu sei que ela ficaria bem preocupada também. Bem ansiosa. E eu já tava muito ansiosa. Minhas mãos já estavam suando. A gente não tentou transparecer. Mas eu tava suando muito. Tava muito nervosa. Por quê? Não porque a gente tava fazendo algo de errado. E era uma coisa que eu falava pra mim mesmo lá dentro. Gente, eu não tô fazendo nada de errado. Yuli, você não tá fazendo nada de errado. Você só vai responder coisas que é sobre você. Você não tá mentindo em nada. Todas as informações são verdadeiras. Vai com fé. Fica tranquila. Mas mesmo assim, não suando, não suando. Outra coisa. Só um minutinho. Quando você tá nesse local de espera, você olha pras pessoas e estão todas tensas. Todas. Todas na mesma situação, entendeu? Então não tem como... Por mais que você tente se segurar ali, você acaba olhando pra uma pessoa, né? E você sente assim... E passam. Você fica bem transparente. Isso. Né? Então, aí você vê aquela quantidade de pessoas, pessoas que estão esperando também, né? Todo mundo apreensivo, todo mundo naquela agonia de saber, de ir pra entrevista, pra saber se vai ser passado ou se vai ser reprovado, né? Uhum. E aquilo te deixa mais tenso também. Sim. Né? Querendo ou não, te deixa mais tenso. Isso. E assim, eu acho que quando você já tem um vício negado, é como eu falei, né? Você fica com o pézinho lá. Piora a situação. Piora. Porque assim, a gente foi muito brincalhão na primeira vez, assim, eu digo que a gente realmente não levou a sério. Não. Se você estiver vendo esse vídeo e tá tentando falar a primeira vez, leve a sério. Porque, poxa, é um dinheirão, né? Que a gente investe e não é devolvido pra nós. E é uma experiência emocional. E fora a experiência emocional triste que fica, né? Enfim, aí a gente foi pra fila pra poder... E quando chamou o nome do Pedro, a gente foi pra um... E aí tem outra fila. É fila pra caramba, viu gente? Aí tem uma outra fila até chegar nos guichês. São dez guicheiros, ou mais de dez guichês, se eu não me engano, é dez. Eu olhei assim, é dez. Aí estavam atendendo só cinco. Talvez seja por isso também que tava demorado. Eu não sei se também já é costume deles não deixar todos os guichês abertos. Enfim, tinham cinco guichês. E aí quando chegou na nossa vez, a gente foi para o quinto guichê. Que era onde tava atendendo uma mulher, né? Que era um agente consular. Era uma mulher. Beleza. Ela não tava com a cara boa. E nesse período ali da fila, eu comecei a orar ali, um espírito quietinho na minha. Eu falei, Deus, se for da sua vontade dessa vez, porque da outra vez a gente foi tão prepotente que aí Deus abençoou. Dessa vez, né? A gente orou e pediu pra Deus. Pode deixar que a gente resolveu a gente dar conta. Dessa vez não. A gente reconheceu que nós, de fato, sempre precisamos dele. A gente orou muito antes, no dia de sair, na hora. E na hora ali, em oração o tempo todo, falei, Deus, se for da tua vontade, Senhor, que dessa vez a gente seja aprovado, seja o tempo do Senhor pras nossas vidas, que o Senhor nos coloque no guichê que realmente não vai deixar a gente nervoso. Porque tem alguns consulados que às vezes, não sei se é propostal, eles olham pra gente com um cara mais firme, faz umas perguntas mais difíceis. E a hora que a gente tava treinado, porque uma das coisas que a gente fez também, que aí pode colocar na lista de vocês, é treine, anotem perguntas e fique treinando entre vocês. Ou se você tá sozinho, treina na frente do espelho, pede pra alguém que tá sabendo que você vai ir pra uma entrevista te entrevistar, prepara. Tem muitos vídeos, as pessoas compartilham as perguntas, então anote as perguntas, pense em coisas improváveis que eles possam perguntar e coisas simples, então se prepare. Que foi uma coisa que a gente fez, a gente treinou muito, era toda hora. Ele dirigindo a uma entrevista. E aí eu começava a falar um monte de perguntas pra ele, e se ele me perguntava, tu tibiasse, ele ainda perguntou, negado, sabe? Você tem que ser bem firme, então é uma resposta, né? Ser firme na resposta, pra transparecer verdade, aí a gente treinou muito, beleza. Aí a gente foi, na hora que a gente chegou na nossa vez, que era essa mulher, ela tava com uma cara péssima, gente. Eu não sei se ela tava passando mal, deu a entender que tivesse, mas assim, ela tava passando, não sei se ela tava passando mal, ou simplesmente ela tava de mau humor, mas ela tava péssima. Nesse momento eu fechei os olhos, eu falei, senhor, muita gente de guichê, senhor. Senhor, se for da tua vontade, Jesus, Deus, mude a gente de guichê, senhor. Se for, faça acontecer alguma coisa impossível aqui, porque a gente já era o próximo. Só tinha uma moça na nossa frente. Ela tava sendo atendida quando eu olhei pra cara, pro rosto da moça e da gente, e eu falei, meu Deus. Inclusive, ela foi negada. É, a moça da frente, ela foi negada. Eu não escutei muito bem as perguntas, porque foi baixinho, mas se eu não me engano, ela perguntou pra ela com quem ela iria, o que que ela fazia, aqui, o quanto ela ganhava, eu não lembro, pra onde ela pretendia ir, e negou, né? Porque, na verdade, provavelmente no pelo DS dela já tinha sido negado, e ela deu a informação que ela tinha sido negada, e ela saiu. Na hora que ela saiu, que a gente deu o passo pra frente pra poder ser atendido, a gente consular fez não assim com o dedo, fez tipo um pé aí pra moça da organização, né? É tipo assim, ó, como se fosse alguma... Tipo, gesticulando uma coisa que a gente não entendeu, a gente olhou um pro outro, e eu falei, gente, naquela hora, me deu uma paz de espírito, que eu falei assim, caramba, Jesus, você me respondeu muito rápido, porque eu falei, senhor, vai dar certo. Porque eu senti que o senhor tava nos mudando de lugar, e foi dito e feito. Porque, passaram uns minutos, a gente ainda ficou na fila uns minutinhos ali, esperamos dois minutinhos. A moça pediu pra gente aguardar, se ela não voltasse, ela ia direcionar a gente pro outro guichê. Isso. Aí passaram uns dois, três minutinhos, e ela falou assim, olha, realmente, ela não vai voltar, vai pro primeiro guichê. Na hora que a gente foi pro primeiro guichê, então, dos cinco até um, eu fui, nossa, acho que Deus, assim, derramou, assim, uma paz sobre, principalmente sobre mim, porque eu orei em espírito, eu não conversei com Pedro, que eu tinha dito com Deus, e na mesma hora Deus faz, então eu corri, quer dizer, eu fui mais que, assim, bem tranquila pro primeiro guichê, quando a gente chegou lá, tinha uma senhora, uma jovem senhora, né, casada, sendo entrevistada, e eu lembro das perguntas dela, que foi pra onde ela ia viajar, com quem ela iria, o que ela ia fazer lá, e qual era a profissão dela e do esposo dela. E aí ela respondeu que ela iria, eu não lembro o estado que ela iria. Boston, né? Não lembro. Chicago, alguma coisa assim, que ela falou que ia trabalhar com o esposo dela, aí ele perguntou o que é que ele fazia, que ela respondeu que ele era advogado. ele perguntou qual era a profissão dela, ela respondeu que ela era nutricionista, e perguntou pra ela se, não, é, se ele já tinha, ela foi responder o que ele já tinha visto, acho que, não sei se ele perguntou, se ela falou por impulso mesmo que eles já tinham visto. Aí ele falou, ela perguntou se ele queria, se ela queria mostrar, né, se ele queria ver o documento dele, ele falou que não precisava. Aí falou, ó, visto aprovado, ela saiu. Na hora que ele aprovou o dela, aí também eu fiquei mais contente ainda, ele tava com uma cara muito boa, muito contente. Aí chegou atendendo a gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e tal. Riu, né, na hora de algumas respostas ele riu. E aí a primeira pergunta que ele fez pra gente foi, pra onde nós pretendíamos ir? E a gente respondeu pra Orlando. Logo em seguida ele perguntou pra gente, perguntou pro Pedro, né, em específico qual era a profissão do Pedro, e ele respondeu. E aí eu lembro que ele só perguntava a profissão, e aí ele começou a meio que explicar o que ele fazia, porque dentro do nosso treinamento, eu coloquei assim, o que ele fazia e se ele conseguia explicar, porque às vezes eles podem não entender exatamente o que você faz e pedir pra explicar. E aí ele meio que começou a explicar, eu cutuquei ele assim, eu falei, ele não foi, amor? E ele tipo assim, não, eu entendi. Aí ele, ah, eu entendi, riu, e ele entendeu que eu chamei a atenção dele, tipo, não foi isso que a gente perguntou. Só que ele não agiu, ele não ficou bravo porque eu fiz isso, ele fez só rir. E aí depois ele perguntou bem assim, se a gente já tinha viajado pra fora, a gente respondeu que sim, ele fez uma cara boa, perguntou pra onde, a gente respondeu Portugal e França, e daí ele perguntou pra gente quando, a gente respondeu que foi em 2019, aí eu, ok, foi fazendo caras positivas, aí digitando, digitando, e pipando, negócio. Toda hora eu pegava um passaporte e pipava. É, pip, e digitando, digitando, e pip, e digitando. E aí eu ficando nervosa, né? Aí ele perguntou pra gente se a gente tinha casa própria, aí ele respondeu que sim, né, tinha moro de sim, aí depois perguntou, nem perguntou questão salarial, mas perguntou pra mim com quem eu trabalhava, eu só falei a minha função, ele não pediu pra descrever em nada, não perguntou salário pra gente, nada, nada disso. Aí, e perguntou no final, a última pergunta que ele fez foi quantas pessoas vão nessa viagem? E eu acho que é um teste, porque ele não perguntou o nome das pessoas, ele queria saber o total. E aí, no nosso preenchimento, era nós dois que estávamos solicitando mais três pessoas que iriam com a gente, né, que era a mãe dele, o irmão dele e a cunhada dele. E aí, na hora, a gente calculou rapidinho, ele não brigou por a gente ter procurado na nossa mente, assim, pra dar a resposta certinha de cinco pessoas, e a gente respondeu cinco pessoas, aí ele ok. E aí, continuou, pip, 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 e tê, 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 e eu, meu Jesus, aí ele pegou. Eu tava com o teclava, teclava, e bate, pipa, e voltava. Eu sei pra que eles fazem isso, eu não faço ideia. E ele é com a cara bem sim, tipo, é muito... De boa, mas, claro, mas aí eu falei, meu Deus do céu, isso, gente, é em minutos, tá? A gente tá contando aqui, porque a gente tá revelando as nossas emoções. Mas é muito rapidinho. E aí, ele recolheu o passaporte. Na hora que ele recolheu o passaporte, ele falou, ah, um reprovado de novo. Fizemos alguma cagada. E aí, ele recolheu o passaporte e falou, vi só um aprovado. Ok, vi só um aprovado. É, e ele falou pra ele, você enrolada, meu Jesus, eu não acreditei, eu falei, meu Deus. Só que a gente manteve a posse, daquelas pessoas, assim, que nunca tinham tentado na vida, que a primeira vez tava dando certo, que a gente era pleno. E engraçado que ele não perguntou nada sobre a questão da gente ter sido negado da primeira vez. Porque a gente treinou muito, inclusive, a respeito da resposta que a gente poderia dar, pra não ficar uma coisa muito vaga. Treinamos o que mudou de lá pra cá, porque pode ser uma das perguntas que eles possam fazer, né? Que eu assisti alguns vídeos e algumas pessoas relatam que eles fazem esse tipo de pergunta. Enfim, essa foi a nossa entrevista. Quando a gente passou, né? Tivemos aqui aprovado. A gente saiu, fingiu o costume. Naturalidade, né? Naturalidade, tipo assim, eu sabia. Aí, só que com o coração grato, é claro. Tipo assim, já iria esperada, né? É, sim. Mas com o coração muito grato, com os pés no chão, fomos. Na hora que a gente passou da porta, assim, da saída. Menina, eu chorei. Porque aí tem um caminhozinho até chegar, assim, pra fora aqui em Brasília. Nesse caminhozinho eu chorei. Falei, tipo, acredito. Meu Deus do céu, eu vou pra Disney. Se Deus quiser, eu vou pra Disney. Agora que eu tenho visto, se Deus quiser nos abençoar, a gente vai conseguir. Eu feliz, tava muito contente. Sim. Ele também tava muito contente. Quando a gente chegou lá fora mesmo, assim, eu pulei de alegria. A gente entrou dentro do carro, se abraçou, orou, agradeceu a Deus. Assim, foi muito especial. Diferente da primeira vez que a gente ficou muito triste, rasgou as coisas. O clima não tava favorável. Nesse dia, o clima tava lindo, sabe? Tava um sol. Sabe, assim, tava tudo muito maravilhoso. Então, assim, realmente, o tempo de Deus é perfeito. Porque a gente entendeu que esse foi o tempo de Deus pra nós, na nossa circunstância. Então, se você tá nos assistindo, tá tentando pela segunda vez, ou tá assistindo, pensando em tentar, ou é a sua primeira vez, mas você não tá com coragem, vamos te encorajar, vai dar certo. Se for dar vontade do Senhor pra você, se esse for o tempo de Deus pra você, com certeza vai dar certo. Tá. Sim, se você também levar em consideração, é claro, você tem que fazer tudo direitinho. Porque, né, não adianta a gente também clamar a Deus por ajuda, se a gente mesmo não coopera, né? Como na primeira vez, a gente não cooperou. A gente fez tudo nas coxas. Dessa vez não, a gente fez tudo certinho. E a gente teve o nosso visto aprovado. E essa foi a nossa experiência, gente. Eu espero, no fundo do meu coração, que a gente tenha ajudado vocês. Esse vídeo é longo, é longo, porque é uma experiência em tanto pra gente. E a gente tá muito feliz. Já tem um mês que nós estamos com o nosso passaporte em mãos. E estamos aqui com o nosso visto. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Estamos aqui com o nosso visto. E é isso. Estamos muito felizes. E se Deus quiser, estaremos lá um dia. Não sabemos quando, mas estaremos lá. E se tiver, eu vou fazer vlogs aqui pra esse canal. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Chamar as pessoas pra verem esse vídeo. Compartilhar com todo mundo. Deixar aqui nos comentários a sua experiência. Se o que a gente falou foi válido. Enfim, é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!